O fato dessa opção econômica ser evidentemente de direita pode ser percebido nos frequentes casos de aproximação entre fascistas e liberais. O fato do próprio Mises ter sido conselheiro da Áustria fascista. Nesse vídeo, então, eu vou deixar limpo. Eu vou esclarecer toda a questão e o contexto histórico e as razões pelas quais Ludwig von Mises é, geralmente, como o nosso amigo marxista demonstrou, associado ao fascismo ou ao governo austríaco da época que dizem que é fascista. Podemos começar, então, com uma citação do von Mises, que é muito feita, principalmente por marxistas, que diz o seguinte. Não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes visando o estabelecimento de ditaduras estão cheios das melhores intenções e que sua intervenção salvou, por enquanto, a civilização europeia. O mérito que o fascismo conquistou para si mesmo viverá eternamente na história. Essa citação, eu vou explicar o contexto mais específico depois, mas ela se tornou famosa justamente em 1992, ou seja, quase duas décadas depois da morte de von Mises, quando o marxista Perry Anderson a trouxe de volta num artigo que ficou famoso, justamente criticando Mises por apoiar ou ser um fascista, diz Perry Anderson. Ludwig von Mises, famoso por sua negação da mera possibilidade de uma economia socialista e sua defesa intransigente de um modelo puro de capitalismo de livre mercado, não havia campeão mais declarado do liberalismo clássico no mundo da língua alemã dos anos 20. No entanto, a cena política astríaca, dominada pelo conflito entre uma social democracia e uma direita clerical, deixou pouco espaço para essa perspectiva. Aqui, Mises não hesitou. Na luta contra o movimento trabalhista, o governo autoritário pode muito bom ser necessário. Olhando além da fronteira, ele pôde ver as virtudes de Mussolini. No momento, os camisas negras haviam guardado a civilização europeia para o princípio da propriedade privada. Citando von Mises, O mérito que o fascismo assim conquistou viverá eternamente na história. Segundo essa visão de Perry Anderson, Von Mises, na época, apoiou um governo ditatorial, clerical, fascista de Dolfos, se espelhando em Mussolini, porque ele queria garantir a propriedade privada na Europa. Contanto é inegável que von Mises defenderia, obviamente, a propriedade privada nesse tipo de contexto, a citação no qual Perry Anderson está fazendo e está criticando von Mises não tem nada a ver exatamente com a propriedade privada e nem mesmo com o movimento social-democrata da Áustria. Não. Essa citação, que foi feita em 1927 no livro Liberalismo, tem em conta os resultados e as consequências que von Mises percebia da Revolução Russa. E quando ele menciona o fascismo nesse texto, ele apenas está exclusivamente se referindo ao movimento italiano de Mussolini porque Hitler nem havia chegado ao poder. E para esclarecer esse contexto do qual von Mises está se referindo aos desastres da Revolução Russa e, portanto, dando um certo mérito ao fascismo, temos que entender o que ele quer dizer com a palavra liberal e liberalismo nesse contexto. Ele não quer dizer exatamente o que nos vem à cabeça hoje em dia como sendo exclusivamente a propriedade privada e o livre mercado. Não. Von Mises está falando de um certo tipo de atitude liberal do século XIX. Qual é? Aquele cavalheirismo, aquele respeito democrático pela opinião alheia, pelo direito do seu oponente ter o direito à palavra, o direito à livre imprensa e o direito de não ser perseguido pelo Estado por ter opiniões divergentes. Quando von Mises, nessas citações que eu vou fazer daqui a pouco, diz a palavra liberal, ele está dizendo esse tipo de atitude democrática e tolerante. Bem, agora, essas citações vão esclarecer bem o que von Mises estava querendo dizer com o liberal e por que o fascismo de Mussolini preservou a Europa da tirania bolchevique. Vamos às citações. Somente quando os socialdemocratas marxistas ganharam vantagem e tomaram poder, acreditando que a era do liberalismo e do capitalismo havia passado para sempre, desapareceram as últimas concessões que ainda se julgava necessário fazer a ideologia liberal. Os partidos da Terceira Internacional consideram qualquer meio como admissível se parece prometer ajudá-los em sua luta para alcançar seus objetivos. Quem não reconhecer incondicionalmente todos os seus ensinamentos como os únicos corretos e apoiá-los em todos os momentos, em sua opinião, incorreu na pena de morte. E eles, os marxistas, não hesitam em exterminá-lo e toda a sua família, incluindo crianças, sempre onde for fisicamente possível. A franca adoção de uma política de aniquilação dos opositores dos assassinatos cometidos em sua execução deram origem a um movimento de oposição. De repente, as escamas caíram dos olhos dos inimigos não comunistas do liberalismo. Até então, eles acreditavam que, mesmo em uma luta contra um oponente odioso, ainda era preciso respeitar certos princípios liberais. Tiveram, ainda que com relutância, excluir o homicídio e o assassinato da lista de medidas a que ocorreram nas lutas políticas. Von Mises está falando daquela direita militaresca e conservadora, ou seja, os inimigos não comunistas do liberalismo. E ele agora está se referindo, portanto, aos escrúpulos da ideologia liberal, da época liberal, que esses partidos tiveram que aderir na sua luta contra os marxistas, mas depois agora eles se veem enganados e feitos de trouxa porque os marxistas, quando tomaram poder na Rússia, não hesitaram em aniquilar fisicamente a arrodo todos que eram contra a ditadura personalíssima de Vladimir Lenin. Agora, de repente, eles viram que se levantaram oponentes que não deram atenção a tais considerações e para que em qualquer meio era bom o suficiente para derrotar um adversário. Os inimigos militaristas e nacionalistas da Terceira Internacional sentirem-se enganados pelo liberalismo. O liberalismo, pensavam eles, os deteve quando eles desejavam desferir um golpe contra os partidos revolucionários enquanto ainda era possível fazê-lo. Se o liberalismo não estivesse impedido, eles teriam, assim, acreditam, cortado os movimentos revolucionários marxistas pela raiz. As ideias revolucionárias marxistas só conseguiram criar raízes e florescer por causa da tolerância que receberam de seus oponentes, cuja força de vontade havia sido enfraquecida por uma consideração pelos princípios liberais, que, como os eventos subsequentes provaram, era excessivamente escrupulosa. Nesse contexto, Von Mises agora introduz a sua opinião do fascismo italiano. Ele diz, A ideia fundamental desses movimentos, que, pelo nome do mais grandioso e disciplinado entre eles, o italiano, pode, em geral, ser designado como fascista, consiste na proposta de utilizar os mesmos métodos inescrupulosos na luta contra a terceira internacional como esta emprega contra seus adversários. Os fascistas, pelo menos em princípio, professam as mesmas intenções. O fato deles ainda não terem conseguido libertar-se tão completamente quanto os bolcheviques russos de uma certa consideração pelas noções e ideias liberais e pelos preceitos éticos tradicionais deve ser atribuído apenas ao fato de que os fascistas realizam seu trabalho entre as nações nas quais os interesses intelectuais e a herança moral de alguns milhares de anos de civilização não pode ser destruída de um só golpe. Por causa dessa diferença, o fascismo nunca terá sucesso tão completo quanto o bolchevismo russo em se libertar do poder das ideias liberais. Somente sob a nova impressão dos assassinatos e atrocidades perpetradas pelos partidários dos soviéticos, alemães e italianos foram capazes de bloquear a lembrança das restrições tradicionais de justiça e moralidade e encontrar o impulso para uma reação sangrenta. Esse é o contexto no qual Von Mises fez sua tão polêmica frase e que é citada ad nauseum até hoje mundo afora pelos marxistas. Bem, ele quer dizer que o fascismo, devido às circunstâncias no qual ele ocorreu, o fascismo italiano, teve que ainda continuar aderindo a certos preceitos éticos e morais na luta contra os seus adversários marxistas. Princípios éticos e morais. Esses que, segundo Von Mises, são oriundos da tradição liberal e que foram renegados, esquecidos pela experiência soviética, pelos marxistas, quando eles chegaram ao poder. que, como todo mundo sabe, degenerou numa barbárie, numa guerra civil no qual Lenin instaurou o terror vermelho e cometeu homicídios em massas, atrocidades terríveis contra todos aqueles que foram contra o regime. Esse tipo de atitude para Von Mises era inadmissível e contra tudo que ele acreditava já que ele era um liberal. Portanto, o mérito do fascismo, segundo Von Mises, o mérito que o fascismo teve em salvar a Europa liberal foi exatamente no sentido de que eles impediram a barbárie comunista de chegar ao poder e fizeram isso ainda tendo que manter um certo nível de escrúpulo moral e ético oriundo da tradição liberal. Não que os fascistas fossem liberais ou associados de alguma forma ao liberalismo, mas que os fascistas, devido à circunstância histórica nos quais o movimento italiano chegou ao poder e a um certo nível de civilização dos italianos, segundo Von Mises, eles tiveram que ser mais circunspectos e escrupulosos na hora de enfrentar esses adversários e não degenerar num massacre como os soviéticos fizeram. Agora eu vou completar aquela citação polêmica de Von Mises sobre o fascismo que é uma parte que os marxistas não gostam de citá-lo por completo. Ou seja, qual é o final daquela citação que Von Mises deixou bem claro? Bem, diz o seguinte, mas, embora sua política tenha trazido salvação no momento, não é do tipo que poderia prometer sucesso contínuo. O fascismo foi uma improvisação de emergência, vê-lo como algo mais seria um erro fatal. Portanto, Von Mises, olhando para a experiência soviética do seu tempo e vendo o desastre humanitário que foi o que ocorreu lá, ele teve que reconhecer que o fascismo italiano, ao impedir que os comunistas chegassem ao poder, o fez de maneira civilizada dentro dos parâmetros possíveis do momento. ou seja, o fascismo continuou a aderir a certos parâmetros morais de escrúpulo ético e moral na luta política muito diferentemente do que os soviéticos fizeram. E como Ludwig Von Mises é cria da época liberal, ele não podia deixar de perceber que a atitude do fascismo, mesmo não tendo sido a vontade do fascismo, acabou por preservar a tradição do escrúpulo moral e ético da época liberal. Portanto, o marxista Perry Anderson está redondamente enganado quando diz que Von Mises fez a citação laudatória do fascismo na ideia de preservar a propriedade privada como se o fascismo fosse um tipo de liberalismo e que o fascismo em Von Mises ambos querem a proteção da propriedade privada. Isso é um erro de interpretação histórica crasso e que continua a ser espalhado por aí e está completamente errado. Von Mises, pela palavra liberal no qual ele usa nos textos do seu livro Liberalism, está querendo dizer sobre a atitude da tolerância democrática da época liberal e não tem nada a ver com princípios de propriedade e produção econômica. Mas agora eu vou comentar sobre a relação do Ludwig von Mises com o governo austríaco de Dolfus que o nosso camarada marxista no começo do vídeo chamou de fascista e se vocês verem aquele vídeo dele ele menciona Von Mises como um defensor do fascismo no momento em que o vídeo dele coloca tanto o fascismo italiano de Benito Mussolini quanto o governo austríaco de Dolfus quanto o governo nacional socialista de Adolf Hitler os três como fascismo numa rubrica aglutinadora de todos esses movimentos e portanto associa Von Mises porque ele foi um tipo de conselheiro do governo Dolfus como fascismo como fosse um tipo de associação ideológica entre Von Mises Dolfus Mussolini e Hitler tudo numa tacada só isso é um absurdo tão gigantesco é um erro histórico tão absurdo que vocês vão perceber quando eu esclarecer o contexto em que isso tudo aconteceu vocês vão perceber o quão errado o nosso camarada marxista está Dolfus chegou ao poder por meio de uma coalizão de partidos direitistas no qual o partido dele o social cristão era o centro ou seja era uma coalizão de direita que também impedia que os sociais democratas na linguagem da época os marxistas chegassem ao poder e por ser em 1932 e por ser na Áustria qual é então o grande problema histórico que Dolfus irá enfrentar sim a ascensão de Adolf Hitler você vê Adolf Hitler chega ao poder quando Dolfus também era novo no poder e logo Dolfus começa a se preocupar seriamente com a possibilidade da Alemanha nacional socialista de Adolf Hitler fazer o Anschluss ou seja a anexação da Áustria pela Alemanha porque como todo mundo sabe Hitler queria unificar todas as áreas da língua alemã da cultura alemã para fazer o terceiro Reich o governo de Dolfus uma grande parcela da população austria incluindo os judeus como Ludwig von Mises não queriam ser anexados pela Áustria nacional socialista de Adolf Hitler embora uma parte da população que quisesse ser anexada começou a fazer arruaças e começou a tentar dar golpes no governo de Dolfus e para quem Dolfus pediu ajuda e que também foi o único país que decidiu ajudar o governo Dolfus a resistir Adolf Hitler Benito Mussolini sim você me ouviu bem o governo Dolfus fez uma aliança diplomática com a Itália fascista de Benito Mussolini porque ambos Mussolini e Dolfus não queriam que a Alemanha nacional socialista realizasse o Anschluss e unificasse o Reich germânico você vê a Itália historicamente sempre teve um sentimento antigermânico no sentido de que por causa do território do Tirol que é no norte da Itália sempre foi disputado entre italianos e alemães sendo que o Tirol pertenceu por uma época ao governo austríaco e devido ao fato que na primeira guerra mundial a Itália e a Alemanha foram inimigos sendo que Mussolini lutou contra os alemães nem Mussolini e nem o povo italiano queria que o governo nacional socialista alemão reunificasse e fortificasse a Alemanha num terceiro Reich porque isso era uma séria ameaça à Itália toda essa guerra diplomática entre Itália fascista e Alemanha nacional socialista tendo a pequena Áustria como proxy como lugar de contenda no qual Ludwig von Misse se encontrava inserido é melhor explicada e de um ponto de vista bem peculiar ou seja o do próprio Mussolini como lido na sua biografia escrita pelo historiador Renzo de Feliz no qual ele diz o seguinte a nomeação de Dolfus como chanceler em maio de 1932 e a chegada de Hitler ao poder oito meses depois na Alemanha abriram um caminho e forçaram uma revisão completa de toda a política austro-italiana nela Stallenberg e seu movimento assumiram um papel cada vez maior tanto como força política parlamentar do qual Dolfus não poderia prescindir quanto como instrumento de pressão sobre ele e finalmente como elemento de oposição à expansão nacional-socialista no entanto o fruco da política de Mussolini tornou-se o próprio Dolfus além do fato de a Itália estar entre as grandes potências ela também se mostrava como a mais imediatamente interessada na defesa da independência austríaca que Roma contava com Dolfus como o homem mais adequado para enfrentar os nacionais socialistas e Hitler para Dolfus por sua vez Mussolini era o único homem por quem o Führer mostrava respeito pessoal e cuja amizade ele realmente se importava e portanto aquele que provavelmente lidaria com Hitler na questão austríaca de uma posição realmente forte veja a situação no qual se encontrava o judeu liberal Ludwig von Mises entre 1932 e 1934 ele se encontrava na necessidade de apoiar uma coligação direitista cujo centro era liderado pelo partido social cristão pelo qual ele nutria escassas simpatias para preservar a independência do seu país frente a uma possível invasão nacional socialista de Adolf Hitler tendo que portanto aceitar a ajuda diplomática da Itália fascista de Mussolini Ludwig von Mises viu com bons olhos quando a coalizão direitista do governo Dolfus acabou impedindo que os sociais democratas marxistas dessem um golpe de Estado instaurasse a ditadura do proletariado porque como vimos na primeira parte do vídeo os bolcheviques os comunistas para Ludwig von Mises estariam apenas chegando ao poder para criar um massacre de todas as pessoas que eram contra o novo regime comunista e portanto sendo uma ameaça perigosíssima para toda a civilização europeia que ele julgava ser oriunda da época liberal ao mesmo tempo ele obviamente não poderia aceitar um governo nacional socialista de Adolf Hitler na Áustria porque ele iria ser perseguido porque sendo um liberal clássico e sendo um judeu ele era um alvo fácil para a SS e toda a perseguição clássica dos nacionais socialistas logo a única opção que ele tinha naquela época era apoiar a coalizão direitista do governo Dolfus aceitando a ajuda diplomática da Itália fascista de Mussolini agora fica difícil nessa situação histórica delinear se o governo Dolfus era como nosso amigo marxista falou fascista sendo que no vídeo que ele fez ele coloca nacional socialismo alemão o governo Dolfus e o regime de Benito Mussolini todos como sendo uma mesma criatura fascista sendo que na história no mundo real esses três governos estavam numa dança perigosíssima diplomática ameaçando descambar para uma guerra mas então pode-se dizer que o governo Dolfus que Ludwig Volmissis defendia por necessidade de preservar a independência do seu país e a sua própria vida como fascista Renzo de Felice falando do ponto de vista de Benito Mussolini nos conta como foi uma certa relação epistolária entre Mussolini e Dolfus sobre a fascistização da Áustria eis o que o historiador diz a terceira reunião Mussolini e Dolfus ocorreu em Rizzone de 19 a 20 de agosto uma nota italiana relativa a questões a serem submetidas a Dolfus e algumas notas deles sobre as próprias negociações nos permitem ter uma ideia bastante precisa de como isso aconteceu para Mussolini era essencial que o chancelário procedesse imediatamente a uma fascistização do seu regime entre outros pedidos a estes pedidos Dolfus respondeu de uma forma habitual tentando fugir a um compromisso excessivamente rígido comprometeu-se a acelerar o ritmo de fascistização do seu regime austríaco mas evitou comprometer-se com a remodelação do governo e manteve-se vago nos aspectos da política externa insistindo para uma melhoria preliminar das relações econômicas ítalo-austríacas dito isso para apresentar a relação Mussolini-Dolfus em seus termos corretos deve-se dizer também que em todo caso após as conversações de Rissioni o chanceler austríaco finalmente começou a se mover em direção desejada por Mussolini em 11 de setembro durante a manifestação em massa no hipódromo de Viena ele anunciou suas intenções de criar um estado cristão social alemão da Áustria e atacou violentamente os nacionais socialistas e os sociais democratas não há historicamente falando muitas fontes e muitas informações necessárias para estabelecer de fato se o regime Dolfus realmente tinha a intenção de fasticizar o seu regime nos moldes do fascismo italiano como pressionado por Mussolini é muito mais provável que Dolfus falou que ia empreender a fasticização justamente para manter Mussolini como seu possível aliado frente a ameaça nacional socialista como o regime não durou muito tempo é difícil especular se de fato Dolfus iria tornar o seu regime como um regime fascista social cristão alemão como ele falou a mera estranheza desse termo já provavelmente indica o fato de que não iria ocorrer uma certa fasticização do seu regime de qualquer forma em 25 de julho de 1934 os nacionais socialistas que moravam na Áustria queriam que a Alemanha procedesse com a anexação tentaram dar um golpe de estado que falhou foi mal sucedido porém eles conseguiram assassinar Dolfus o assassinato de Dolfus foi um verdadeiro choque para a opinião pública europeia e uma verdadeira mancha na reputação do novo governo nacional socialista de Adolf Hitler porque embora não se tenha provas concretas de que Hitler planejou ou financiou esse golpe de estado ele certamente se beneficiava politicamente da morte do seu oponente austríaco a reação mais virulenta contra o assassinato de Dolfus veio exatamente depois da Áustria claro da Itália fascista de Benito Mussolini no qual a imprensa o governo e o próprio Mussolini recriminaram o governo de Hitler nos termos mais fortes possíveis e até mesmo fazendo ações que poderiam até mesmo avançar para uma guerra entre Itália fascista e Alemanha nacional socialista em Roma depois de um momento inicial de confusão a maioria deve ter sido da opinião de Aloysi nomeadamente que o governo alemão embora não diretamente implicado no assassinar de Dolfus deixou-se enganar por elementos irresponsáveis que deveria ter em mãos tanto para o Palazzo Tig como para Mussolini que aliás tinha uma amizade pessoal por Dolfus retribuída por ele a ponto de ao morrer dizer que ele confiava a mulher e os filhos o que importava afinal era que os acontecimentos de 25 de julho demonstravam a impossibilidade de dar fé às garantias de Hitler de que o Anschluss não era atual e portanto a necessidade de Itália se proteger contra uma repetição da tentativa sem contar com Berlim e mesmo contra Berlim pois não tinha certeza de que em diferentes circunstâncias Hitler não adotaria uma atitude favorável aos nacionais socialistas austríacos no entanto o ato mais sensacional praticado por Mussolini assim que recebeu a notícia dos acontecimentos em Viena foi também divulgado não por acaso pela imprensa de alarmar quatro divisões aquarteladas na região entre Brenner e Trevisio e trazer alguns de seus departamentos mais perto da fronteira como notou Aloysio no seu diário foram certamente medidas gravíssimas e que acrescentamos sem parte visavam provavelmente confirmar na opinião pública a imagem de um fascismo forte guardião intransigente dos interesses nacionais mais sentido pelos italianos no entanto também apresentou alguns riscos uma vez dado o primeiro passo se a situação austríaca tivesse sofrido outras convulsões ou se posteriormente um novo golpe tivesse ocorrido Mussolini de fato não poderia a menos que perdesse reputação não agir de acordo além de perder um amigo pessoal em Dolfos Mussolini agora também tinha que defender a reputação do seu governo e do fascismo colocando-o num pedestal moral superior ao nacional socialismo alemão tanto que ele dirigiu uma campanha virulenta na imprensa italiana contra tudo que o nacional socialismo alemão e Adolf Hitler representavam e também fica claro porque para dar mais autoridade a essa dupla operação o próprio Mussolini se comprometeu pessoalmente com uma série de escritos quase todos anônimos mas que ao serem publicados pelo Pópolu da Itália adquiriram um significado particular especialmente quando começou a vazar quem era o seu autor quase todos destinados a contestar e zombar do nacional socialismo em seus aspectos mais unanimemente censurados e que mais ferem o bom senso e a sensibilidade civil e nacional dos italianos racismo antissemitismo e a traição na primeira guerra mundial agora vocês veem que naquela época Ludwig von Mises teve que aceitar apoiar o governo Dolfus ao mesmo tempo que ele aceitava a ajuda fascista na ideia de que o fascismo poderia ainda manter certos escrúpulos para salvar o que ele acreditava ser as heranças da civilização europeia liberal para proteger o seu próprio país e a sua própria pele de judeu contra a invasão nacional socialista alemã agora quatro décadas mais tarde escrevendo suas memórias sobre aqueles anos traumáticos na Áustria Ludwig von Mises tem o seguinte julgamento a fazer sobre toda aquela situação da influência italiana fascista para ajudar a Áustria a se proteger do nacional socialismo alemão e de como os sociais democratas os marxistas fizeram de tudo para impedir que a Itália apoiasse a Áustria a se defender do nacional socialismo eis o que ele tem a dizer a total falta de habilidade por parte dos líderes sociais democratas teve efeitos catastróficos Otto Bauer elevou a demanda pela unificação com a Alemanha à plataforma do partido em 1918 ele baseou isso na noção de que a autoridade do proletariado estava segurada para sempre na altamente industrializada Alemanha mas na Áustria onde a maioria da população era formada por agricultores trabalhadores rurais e artesãos ele temia a derrota do proletariado pelas outras classes Bauer se recusou a alterar suas políticas mesmo quando os nacionais socialistas tomaram poder na Alemanha em sua teimosia ele falhou em ver que se apegar a um programa de Anschluss era grão no moinho dos próprios nazistas os sociais democratas simplesmente não queriam reconhecer que apenas os italianos estavam dispostos a apoiar a Áustria em sua luta contra a tomada do poder pelos nacionais socialistas eles lutaram apaixonadamente contra um curso fascista da política externa os sociais democratas até organizaram turbulentas manifestações de rua contra o delegado Suvich enviado de Il Dut de qualquer forma líderes do partido social democrata que haviam fugido para Londres Paris e Praga agora se recusavam abertamente qualquer apoio à Áustria em sua luta contra Hitler eles sentiram que não havia diferença entre o fascismo austríaco e o dos nazistas e que não era responsabilidade das democracias ocidentais interferir na luta entre os dois grupos fascistas veja que curioso Ludwig von Mises está apontando para aquele fato clássico de que os marxistas são teimosos ignorantes e se recusam a estudar e aprender as diferenças entre fascismo italiano nacional socialismo alemão e até mesmo o regime social cristão de Dolfos e que nessa recusa e nessa ignorância eles acabaram ajudando o pior de todos a dominar a Áustria e começar a sua campanha expansionista e imperialista que culminou no começo da segunda guerra mundial e ironicamente percebe-se com o vídeo que eu mostrei do nosso colega marxista brasileiro a ignorância e a teimosia marxista continua forte como nunca porque ele comete o mesmo erro dos seus pares marxistas austríacos da década de 30 ele se recusa e ele não sabe diferenciar fascismo italiano nacional socialismo alemão ou regime social cristão de Dolfos ele não concebe não reconhece não entende o contexto social de envolvimento desses três regimes e acusa Ludwig von Mises um liberal clássico e judeu que lutou para proteger a Áustria da Alemanha nazista ele acusa este homem de ser ideologicamente coligado com seus piores algózes nacionais socialistas alemães para vocês verem o grau de asquerosidade que essa difamação e essa injustiça histórica que esse marxista fez com Ludwig von Mises basta lermos o relato da esposa de Ludwig von Mises a Margit von Mises sobre o que aconteceu quando os nacionais socialistas finalmente pisaram os pés na Áustria e isso que ela diz quando os alemães marcharam para Viena envia um telegrama a Ludwig tudo tranquilo aqui não precisa vir tive medo de que Ludwig von Mises não percebesse o quão perigosa a situação havia se tornado para ele na noite em que os nazistas chegaram a Viena eles invadiram um apartamento onde Ludwig von Mises morava com sua mãe pegaram sua valiosa biblioteca seus escritos seus documentos e tudo que acharam importante empacotaram tudo em 38 caixas e foram embora pior ainda Ludwig von Mises também estava na lista negra russa os escritos de Ludwig von Mises eram odiados por socialistas de todos os tipos nazistas comunistas fascistas e como eu descobri mais tarde socialistas americanos também teria sido impossível para Lu retornar a Viena concluindo esse vídeo deve ter ficado muito longo já mas foi preciso entrar em algum nível considerável de detalhes para trazer todo o contexto que como sempre é ignorado pelo comentadores de política hoje em dia Ludwig von Mises não teve absolutamente nada a ver ideologicamente intelectualmente falando com o fascismo seja na sua versão italiana seja no cristão socialismo de Dolfos ou no nacional socialismo de Adolf Hitler como a própria esposa de von Mises falou todos esses regimes de uma forma ou de outra desprezavam os escritos de Ludwig von Mises porque Ludwig von Mises sendo um liberal não concedia valor e primazia moral e existencial para o Estado e para aqueles que atuam em nome do Estado eu vou encerrar esse vídeo então com uma citação final de Ludwig von Mises sobre o fascismo que escrita também lá depois da Segunda Guerra Mundial corrobora perfeitamente a condenação que ele fez já em 1927 para vocês verem que desde antes da Segunda Guerra Mundial desde depois de toda a destruição que a guerra causou até mesmo a própria vida de Ludwig von Mises ele manteve a mesma condenação irrestrita do fascismo como ideário político e econômico então até a próxima e eis o que von Mises diz o breve episódio fascista terminou em sangue miséria e ignomínia mas as forças que geraram o fascismo não estão mortas o nacionalismo fanático é uma característica comum a todos os italianos de hoje os comunistas certamente não estão preparados para renunciar ao seu princípio de opressão ditatorial de todos os dissidentes nem os partidos católicos defendem a liberdade de pensamento de imprensa e da religião existem na Itália apenas muitas poucas pessoas que compreendem que o pré-requisito indispensável da democracia e dos direitos do homem é a liberdade econômica pode acontecer que o fascismo ressuscite sob um novo rótulo com novos eslogos e símbolos mas se isso acontecer as consequências serão prejudiciais pois o fascismo não é como os fascistas alardearam um novo modo de vida mas um caminho bastante antigo para a destruição e a morte e a morte e a morte e a morte e a morte